E eu quero começar dizendo o seguinte, que o primeiro instrumento que fez tum, 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 foi o coração, batendo pela vida e pelos amores. Depois, vieram os tambores dos plantadores de feijão, dos agricultores. Essa canção se chama Bata de Feijão, que é um canto de trabalho que eu fiz e o Russo Passapulso fez um verso. Então é minha e do Russo Passapulso e viva o Russo, Antônio Carlos Jogafe e o Baiano assistem. Peneira, peneira feijão, batendo com o pé no chão. Peneira, peneira feijão, tebulha de grão em grão. Vim aqui apresentar esta Bata de Feijão. É um canto de trabalho, a vida brotando em grão. Peneira, peneira feijão, batendo com o pé no chão. Peneira, peneira feijão, batendo com o pé no chão. Tem mulher de grão em grão. Maria, avisa a mané que hoje vai ter folia. Festa no guerreiro, a terra e a aldia. Peneira, peneira feijão, batendo com o pé no chão. Peneira, peneira feijão, batendo com o pé no chão. Peneira, peneira feijão, tem mulher de grão. Bota a água na parede pra fazer nossa doada. Alimenta essa família, sustença de feijoada. Peneira, peneira feijão, batendo com o pé no chão. Na mão, na mão, peneira feijão, tem mulher de grão em grão. Peneira, peneira feijão, batendo com o pé no chão. Peneira, peneira feijão, tem mulher de grão. Que a minha apresentar é a espalhada de feijão. É um canto de trabalho, a vida brotando em grão. Obrigado, boa noite.